Um ano de remap, um ano de quickshifter e muita gente me pergunta E aí Rafael, vale a pena? Cara, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo Puxa lá com essa vinheta, meu irmão Fala galera 4 Carecos, beleza? Eu sou o Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal 4 Carecos Se você ainda não me segue lá no Instagram, cara, é arroba rafael togne, tá aparecendo aí na tela E lá eu posto muito conteúdo que não vem aqui pro YouTube, então fica ligado Bom galera, mas é aí, vale a pena o remap, vale a pena o quickshifter ou não? Pra quem não sabe, o remap é o remapeamento da injeção eletrônica, né, da central eletrônica Tirando todos os limites que a moto tem Então por exemplo, quando a Yamaha fez esse motor Ela sempre faz o motor além da capacidade que ele vai pra rua Por quê? Porque eles conseguem mudar o mapa de acordo com o país e tudo mais De acordo com o que cada país tem de exigência de ruído, de emissões de poluentes e tudo mais E como o nosso país, o Brasil, tem muitas restrições Então as marcas pegam o motor e tira potência Tem que fazer tudo isso pra poder emitir menos ruído Que é o grande vilão aí das motos no Brasil hoje E é por isso que Honda CB650R e a CBR650R Vieram com menos potência do que os 90 cavalos, os 95 que vem lá fora, né E isso também se repete com o GS, F800 e por aí vai 850, né, F850 A F750 também Mas aí o que o remap faz? Você vai lá Mexe na central eletrônica pra liberar o monstro que vive dentro do seu motor Então eu fiz o remap na minha moto lá no Paulinho Superbikes em Londrina E também coloquei o Quick Shifter lá com ele Quick Shifter, pra quem não sabe O próprio nome já fala, né, Quick Shifter É a troca de marcha rápida Então vamos supor Se minha moto não tivesse Quick Shifter Eu devia trocar de marcha desse jeito, né Apertando a embreagem Com o Quick Shifter Eu troco assim, ó Então o meu Quick Shifter é um Quick Shifter Up Só troca pra cima desse jeito, né Só subir a margem E pra reduzir eu tenho que apertar a embreagem Agora tem motos que vêm de fábrica com Quick Shifter que tem o up and down E é pra cima e pra baixo Então tanto pra subir marcha quanto pra descer marcha Você pode fazer isso tudo sem usar a embreagem E você ganha muito tempo, né Por exemplo, eu posso ser o piloto mais rápido do mundo Se eu trocar de marcha no tempo, assim, ó Eu ainda perco uns segundos, né Uns segundos não, uns milésimos de segundo aí Centésimo de segundo Agora com o Quick não E eu nem tiro a mão do acelerador, ó Fica no máximo, ó Aí, ó Então o Quick dá um piquezinho no motor Isso alivia a pressão, né Todo o estresse que tá sendo feito ali nas engrenagens do câmbio E aí você consegue engatar a marcha É o mesmo princípio de tirar a mão pra mudar de margem Sem apertar a embreagem numa moto que não tem Quick Só que é muito mais rápido Mas então agora Tá fazendo um ano que eu tô aí com o Remap e com o Quick E eu quero contar pra vocês O que eu senti O que mudou Se me deu alguma dor de cabeça ou não Então bora lá Bom, galera, o Remap Na Thanos aqui, na MT-09 Dá muita diferença Por que que dá muita diferença Dá muita diferença Porque a MT-09 Ela tem limitador de velocidade, cara De final Ela é uma moto Que chega só a Só, né Só a 224 km por hora Original Ela corta Inclusive tem o vídeo Deu o Remap e na moto Lá com o Paulinho E a gente passou ela original No dinamômetro Deu 224 E ela corta aqui, ó Em sexta marcha Lá pros 9 mil giros, sabe Não deixa passar Então Esse é um grande problema Porque se você for pegar uma MT-07 Ela anda mais que isso Original Você fala, pô Mas uma MT-07 anda mais que a MT-09 Pois é, cara De velocidade final Originais Anda sim Então é Pô É meio bochante, né Você ter uma moto Desse calibre aqui Cortando, né A Tracer 900, né Na verdade a MT-09 Tracer O primeiro modelo Ela corta abaixo ainda Acho que é abaixo de 200 Que corta Então, mano Você imagina Você comprar uma moto Dessa aqui 900 cilindrada, né 850 cilindrada 115 cavalos Original de motor 9 kg de torque E ela Tomando pau De motinha 600 Ela fala, não, velho Assim, não Então, muita gente Que tem a 0.9 Procura remapear assim E, cara A remape é Simplesmente sensacional A moto mudou Completamente Tipo Parece que eu comprei outra moto Sabe Em algumas faixas De rotações Mais ou menos Aqui, ó 4, 5, 6 mil giros Ela ganhou 35 cavalos De potência, cara Vocês tem noção? 35 cavalos, cara Mano É muita coisa E E aí Outros giros Assim Ela ganha um pouquinho menos Mas, mano É muita coisa Por exemplo Ela tava dando 115 cavalos De motor, né Mais ou menos 100, eu acho De roda Que tava dando Agora ela tá com 120 de roda De potência final, né Potência máxima Então, cara Isso ajuda muito em retomada Por exemplo, aqui, ó Se eu pôr uma original E essa aqui do lado Ela vai sair muito na frente Então, você tem essas diferenças Não só a top speed e tal Mas todo um conjunto, sabe Toda a parte de De Arrancada De saída de curva Ultrapassagem Isso aí melhora em tudo Ah, Rafael Mas por que a moto não vem assim Original? Justamente por causa dos poluentes E do Da emissão de ruído Aí você vai lá Mexe na moto E aí sim A moto vai te entregar O que ela foi projetada Pra ser Você não tá No caso do remap Você não tá fuçando Na moto Tipo Ah, vou mexer Ela vai quebrar Não, ela foi projetada pra isso Você só tá Melhorando a mistura De ar e combustível Dentro do motor Só isso Agora O quickshifter, cara Ele funciona muito bem Acima aqui de Quatro mil giros Abaixo disso Ele dá tranco Sabe Isso mesmo Os quickshaters originais Então quando você tá assim De boinha e tal Aqui Vai subir a marcha Aperta a embreagem Sabe Fica lisinho A embreagem foi feita pra isso Mas se você fala assim Ah, eu quero Dar uma esticadinha Um pouco a mais Mesmo sem ter que Subir um giro lá em cima Mas só Sabe Um Só pra ultrapassar alguém Então O quickshifter, cara É perfeito pra isso Aqui, ó Aí, ó Então Aqui Acima de quatro mil giros Ali ele já consegue Atuar bem E quando você sobe O giro lá em cima Aí, meu irmão Aí entra igual Igual a manteiga Vou mostrar agora Deixa eu só fazer o retorninho Eita porra Mostra Um negócio ali na pista O que é aquilo? É pra tirar água Nossa, aí Isso derruba os motociclistas Mano Estrada no Brasil É um negócio Que é foda, né É feito pra matar Motociclista Então vamos lá Então é isso aí, ó Aqui eu consigo Trocar de marcha Nossa Tipo Do jeito mais rápido possível Cara, o quickshifter Nunca me deu Nenhuma dor de cabeça Nada Zero Nem o quickshifter Nem o remato, cara Rafael, consumo Como é que tá? Cara Foi legal Porque eu fiz a viagem Expedição Chuil Vim do Brasil Com a moto original Então eu tinha uma noção Muito legal De média Como é que ela tava fazendo Na estrada Então assim Na nossa pegada Ela fazia de 21 a 24 Km por litro Na estrada E depois Quando eu peguei Cara, é uma moto Perfeita Ela é muito econômica Cara, se você quiser, né Se você andar Torando pau Aí, mano Eu já fiz 4km por litro Com ela Com um tanque Aí Depois do remato Ela começou a fazer De 17 A 21 Então essa é a variação Que o remato deu Mas só que Se eu quiser Andar de boa É capaz De eu conseguir Fazer uma economia Maior Do que com ela Original Porque eu consigo Mais potência Numa rotação Mais baixa Mas só que Você tem mais potência E você não quer Andar de boa Né Você quer Tuxar a mão Agora eu expliquei Quando o pessoal Perguntou Se o escapamento Esportivo Gastava mais E não Não gasta Nem Em fio esportivo Também Não gasta mais O que gasta mais É quem tá sentado Aqui Segurando o guidão Que é quem anda Aloprando Com o escapamento Esportivo Então a moto Sim Ficou Um pouquinho Começou a beber Um pouquinho mais Do jeito que eu ando Mas nada assim Absurdo Pô 17 era o que Minha CV650 Fazia na estrada Entendeu? Então Pô Tá muito de boa E a velocidade Final Agora Agora a gente consegue Bater 299 Com a MT09 A moto naked Ela fica Boquinha A frente Fica fazendo assim Mas mano Tá Tem a gente dando 299 No dinamômetro É claro que a velocidade Real na estrada Com vento É diferente Mas eu já dei Mais de 275 Com essa moto De quinta E ela ainda Tava subindo Sabe Eu só tirei Porque era a serra Aí eu tive que Tirar a mão Mas Já deu É fácil É que ela dá Mais de 275 Anda igual a carenada? Não cara Porque a carenada Você não tá com o vento No peito Mas ó Vou falar pra vocês Anda muito E de arrancada Assim Dá pau Em qualquer carenada Inclusive Tem o tiozão Clê 621 Dando pau Numa red mil Em 400 metros Na corrida De drag Com essa moto Remapeada Então mano Ela é assim Absurdamente bruta Isso aí faz parte Do motor 3 cilindros Também né Motor 3 cilindros Tem isso Mas galera É isso aí então Se alguém falar pra vocês Ah não faz remap Vai estragar a moto Ah não põe quick cheater Vai estragar Mano Se você mudar A marcha do quick Nesses momentos certos Aqui que tem Né Assim mano Respeitando aí Os 4 mil giros Mais ou menos Depende de moto A moto Mas é mais ou menos isso Não tem erro Cara Sua moto vai Eu tô um ano com a moto Nunca deu problema Em nada Embreagem Estrela do câmbio Nunca Nada velho Nada Zero A moto tá impecável Mesma coisa O remap Nunca me deu dor de cabeça Nunca aconteceu nada Sempre 100% Então é muito legal Cara Eu recomendo demais Porque assim Com pouco Vamos falar assim Pouco investimento Você consegue melhorar Demais sua moto Dependendo da moto Tem moto que já é Meio feita ali no limite Sabe Você vai ganhar pouca coisa Mas tem moto Igual a 0.9 Que ela é extremamente Travada De fábrica Então você consegue Destravar o monstro Que tem aqui dentro Isso dá muita diferença Bom galera Eu vou ficando por aqui Vou deixar aqui Na descrição E no card O vídeo Da gente remapeando Essa moto E colocando o quick Vocês vão ver a diferença Que deu nos gráficos É absurda Muito legal E é isso aí galera Vou ficando por aqui Não deixe de se inscrever Aqui no canal 4knex Até a próxima Valeu Falou E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho